Gente, bora pra cá falar de tecnologia com essa empresa gigantesca aqui, ó. JD Informática, o telefone já anota aí, ó. 3222-9790, 3222-9790. Você que tá procurando mouse, teclado, mouse, pad, fones, câmeras ou qualquer outro acessório pro seu computador, tá aí pra JD Informática, meu querido, minha querida, tudo que você precisa em acessórios pro seu computador, pro seu tablet, pro seu celular, você encontra por lá. E tem novidade, nós já falamos, que já nem é novidade mais, né, gente, porque já é um sucesso. Você encontra também lá instrumentos musicais, cordas pra violões em nylon, violões em asco, corda boa, viu, gente? Guitarras também, cordas pra guitarras, você encontra violões acústicos, baquetas para bateristas e muito mais caixas acústicas. Então não basta você ter só um bom computador, você precisa saber cuidar bem deles. Isso significa limpar ele direto, né, limpeza periódica, usar programas originais antivírus, né, programas Word que você vai instalar, o Excel, tudo isso original. Não fica nessa onda de lugar que, ah, vou instalar um pirata, é mais barato. Não, lá você vai colocar o original e é barato também. Ter capa de proteção pra você fazer o transporte, a trepidação pode danificar o seu equipamento, é importante uma capa pra proteger isso. Olha lá, e a boa notícia é que na JD Informática encontra serviços também e a melhor assistência técnica pra deixar o seu computador funcionando em perfeito estado de conservação. Gente, vá conferir, tá? JD Informática, clica na Avenida Coronel Antunino, número 2272, o telefone é o 3222 9790, entra em contato, o WhatsApp tá na tela, tá aí também, ó, tá vindo é 991336337. Lembrando mais uma vez, eles são referência quando o assunto também é assistência técnica. Pro seu computador avulso ou pra você também, que é empresário e tá tudo automatizado hoje, né, numa empresa hoje a gente tem mais computador do que gente, né, isso é verdade. É computador pra lá, é pra cá, é controle de estoque, então você precisa ter uma empresa que dê essa assistência pra você. Entra em contato que eles vão fazer um pacote barato pra você. 3222 9790, JD Informática, parceiraço aqui do programa Os Onos da Bola.